Bom gente, boa noite. Eu venho agora com muito pesar, né? O último dia que eu falei com a nossa amiga foi dia 4 do mês de agosto, que ela enviou uma mensagem pra estar apoiando o canal da filha dela. Estou falando da nossa amiga Elisete Romanelli. Eu recebi a mensagem do esposo dela às 17 horas, que ela havia falecido, infelizmente. Mais uma vítima do câncer, né? Eu que já passei por isso, graças a Deus, estou curada. Então, o que eu vim falar pra vocês, vocês que gostam da Elisete, continuem assistindo os vídeos dela, continuem apoiando, assim como ela disse que o Luiz, o esposo dela, seria o braço direito dela. Acredito eu que ele deva continuar com o trabalho dela, pois ela era uma guerreira, né? E queria passar um consolo pra família, né? Porque a gente não tem o poder de ressuscitar, mas a gente tem as palavras pra poder consolar, né? E a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é orar a Deus, pra que Deus dê força à família, pra ter sabedoria de passar por esse momento, que Deus conforte, console o coração deles, da filha, né? Que está grávida, né? Então, eu estou informando a vocês, como eu fiquei sabendo, não sei se todos vocês sabem, tá? Nossa amiga Elisete faleceu, tá? O esposo dela mandou mensagem pra mim, ele mandou um número também, eu não sei se pode dar esse número, se eu posso estar passando esse número à frente, eu vou perguntar a ele, depois eu passo pra vocês, de um novo WhatsApp, diretamente se quiser falar com ele, tá? Eu gostaria de deixar uma palavra, gente. Eu sei que nessa hora, tudo fica muito difícil, entendeu? Porque a perda é uma coisa muito difícil, muito, 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 muito. Eu tô aqui agora com vocês conversando, meu pai tá aqui embaixo chorando. Meu pai não tá com câncer, mas tá também muito, muito, uma enfermidade muito ruim, e os hospitais não aceitam, não querem operar, ou seja, só se eu tivesse mesmo muita grana pra poder colocar ele numa clínica particular pra poder operar. E nisso a gente fica noites e noites escutando o choro dele, infelizmente. Mas eu não tô falando do meu pai, eu tô falando da nossa irmã Elisete. Então eu queria deixar, tá, uma palavra pra todos, não só, eu sei que a família pode não entender, né, mas eu como sou de Deus, né, eu vou ver porque essa luz aí no meu rosto até me atrapalha um pouco. Que é acerca da ressurreição e vinda de Cristo, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorância acerca dos que já dormem, dos que já foram, tá? Para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus, que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Elisete é uma pessoa boa, muito boa. Então eu creio que quando Jesus voltar, ele vai buscá-lo, ele vai trazer para os seus, Deus, ele vai ressuscitar, eu creio nisso, e levá-lo para o céu junto com ele. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a narido e com o vó de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então nós temos que crer nessa palavra. De nós, todos nós, um dia estaremos com Jesus, estaremos juntos com Jesus. Tá? Então é o que eu tenho que falar. Não tenho muito a falar, mas tenho que agradecer, Elisete, pelas palavras, por nós termos conversado, nós conversávamos pelo WhatsApp, e ela dizia que tinha fé, e muito importante isso. E eu perguntava a ela, você crê que você vai ficar curada? Ela falava, eu creio. Isso não significa que o Senhor a deixou. Não significa que todos nós temos um tempo aqui. Nós estamos aqui de passagem, entendeu, gente? Então é muito importante que você dê valor às pessoas enquanto elas estiverem vivas. Não espere pra dar valor às pessoas depois que elas estiverem já mortas. Elas não vão apodrecer, vão virar pó. Entendeu? Então valorizem, perdoem. Façam isso. Dê valor às pessoas que precisam de você. Até aquela pessoa que você não conhece, não guarde mágoa. Nessa hora que nós percebemos que tudo que nós fizemos, estamos fazendo, tá errado. É muito importante o amor, gente. O amor acima de tudo. Então eu vou encerrar aqui agora, infelizmente, com essa informação, que a nossa amiga Elisete faleceu. Então nós não podemos mais orar por ela. Ela faleceu. Nós temos que orar agora pela família. Pra que a família seja confortada. Tá? Eu já pedi autorização ao esposo dela. pretendo fazer todos os vídeos dela, se ele me permitir. Darei os créditos a ela, porque ela era uma guerreira. E como guerreira que sou também, quero retribuir isso. Quero mostrar o meu amor, a minha dedicação a ela, como mostrei em vida. Quero mostrar agora a família também da mesma forma. Espero vocês, que são seguidores dela e de outras youtubers, que visualizem os vídeos dela, que deem like, que façam comentários, que tudo isso vai abençoar a família. Tá? Então que Deus abençoe vocês abundantemente. Tá bom? Orem pela família da nossa amiga Elisete, que faleceu. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um beijo bem grande.